Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, galerinha? Espero que sim, que Deus abençoar sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho. Que Deus venha nos conceder muita saúde, porque o resto nós corremos atrás. Tá bom, gente? Jesus ama muito cada um de vocês e eu também amo cada um de vocês. Tá? Quero agradecer a vocês que acompanham o meu trabalho aqui. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Sol. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Lembrando de deixar o meu só o like aí, se inscrever, compartilhar, tá bom, gente? Beijo no coração de cada uma de vocês. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, que nem eu falei com vocês, a base no Oxford. Eu acho que é isso mesmo. Oxford. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fiz um tapetinho, gente, que eu tava com a malha solta aqui. Eu aproveitei e fiz, tá? Na base de Oxford, tá? Pra quem tá acostumado com aquela loninha, aquela napinha, né? Que eu mostrei aqui uma vez, que eu não gosto muito de costurar nela. Isso aqui é quase o mesmo processo. Só que aqui, né? Eu vou ser sincera pra vocês, gente. Eu não vou ser hipócrita. Hipócrita? Hipócrita? Eu acho que é alguma coisa assim, de falar pra vocês que não escorrega, tá? No meu piso escorregou igual manteiga na frigideira quente, tá? Dependendo do piso, pode ser que ele não escorrega. Mas vou ser sincera pra cada uma de vocês jogar real aqui. Não vou mentir. No meu piso escorregou, tá, gente? Então, eu passei a minha famosa colinha, né? Pra não escorregar no chão, que tá até me grudando ainda, ó. Tá? Mas funciona, tá bom? Ficou muito bom. Olha pra vocês verem como é que ele ficou. Tá? Isso aqui, gente, é a base. É o tapetinho feito na base de Oxford, tá? Eu tenho mais Oxford lá em cima. Veja, eu tenho rosa pink. Eu vou aproveitar tudo pra me fazer tapetinho de porta. Esse tapetinho baratinho que eu vendo aqui. Tá bom? Então, gente, nós vamos fazer, né? Ele é molinho pra você costurar, gente. Tá? Ele é muito molinho, macio pra você costurar. Eu tô aproveitando, gente. Porque eu tenho muito esses negócios aqui. Quando eu mexia com jogo de cozinha, de pintura. Eu fazia coxa, jogo de banheiro, esses trem. Então, eu... Eu tenho muito retalho. Eu costumo ter muitos retalhos enguardados. Então, agora eu vou aproveitar, tá? Ó pra vocês verem. Ele vai... Ele é um tecido mais mole, tá? E eu e minhas bolinhas aqui. Ele é um tecido mais macio, mais maleável, né? Então, nós temos que curtirar aqui. Tem que ter maior cuidado de se eu curtirar uma ponta debaixo da outra. E ele tem que ir mais devagar também. Porque ele não é aquele tecido durinho, igual o TNT. Tá bom? Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês, né? É... A partir do mês que vem, né? Eu... O preço do meu tecido de base estará voltando ao preço normal. Né? Então, eu tô aí que eu consigo comprar o TNT 150 agora. Se eles não me engabam lá, né? Me mandar o conteúdo de novo. Mas eu estou procurando o TNT 150, que ele é mais durinho, tá? Então, quando eu tiver achado o TNT 150, eu vou fazer o vídeozinho aqui. Posso estar aqui pra vocês e falar que é o TNT 150 e que o preço voltou ao normal. Tá bom? Eu e as bolinhas nós temos aqui. Porque ele parece estranho. Ele fica muito... Gente, pra você que vai fazer ele manual, né? Que as tiras são maiores. Ele fica melhor ainda. Porque a malha faz ele ficar pesado. Né? Por o off-score... O off-score, que é um tecido mais fino, eu vou dizer pra vocês. O off-score, na questão de durabilidade, de lavagem, de tudo, ele dura muito, 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 muito tanto. Eu tenho um jogo de pãozinha aqui que eu já tenho ele há 10 anos pintado no off-score, gente. E aí, acabando que eu esqueci de trocar a linha de baixo e colocar branco, foi preto assim mesmo. Tá valendo, né? O negócio é fazer o tapete. Opa, acabou a linha. Já foi eu falar, a beixoada acabou. Deixa meu sol like aí, tá, gente? Não vamos, gente, desistir do frufru. Tem tanta gente desistindo do frufru, misericórdia. Mas eu vou ser sério pra vocês, gente. Hoje, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, quem acha um emprego bom aí, pra receber um bom salário, até compensa vocês, né, sair do frufru. Porque, eu vou ser sério pra vocês, a nossa arte, ela é tão desvalorizada, né? Primeiro, os outros querem botar preço nas coisas da gente, ele não pode vender do preço que a gente quer. Eles, os outros querem botar preço nas coisas da gente, né? É triste, né, triste. E agora, como a venda caiu, gente, aí isso complicou mais ainda pra muito. Principalmente pras iniciantes, né? Tô vendo, as minhas vendas não chegam. Falei com as quedas, dá pra chegar aqui, a gente já tava gravando vídeo, e pode haver um espalhão dela. Né, licor? Tô acabando de dar. Olha, gente. Feito o nosso tapetinho no tecido, na base de oxfordes, né? Gente, isso aqui é retalho de malha, então, fica umas rebabazinhas. Ai, minha tesoura tá cega demais. Ô, Jesus, sem misericordia. Eu acho que é mó toda costureira. Ficou um pouco, menina. Ficou um pouco, ficou rico. Olha, gente. Ficou ótimo, tá? Então, assim, se você quer fazer tapete na base de oxfordes, você faz o teste na sua casa, tá, gente? Você faz o teste na sua casa, no seu piso, tá? Porque no meu piso escorregou. Então, eu passei a minha colinha, né? E o oxfordes é bom que em qualquer loja você encontra ele, gente. Tá bom? E ele não é tão caro. Tá saindo até mais em conta do que o próprio TNT. O que é isso, Caela? Então, assim, faça o teste aí, né? Você que tá no frufru aí, pra ver. Eu fiz. Gostei. E dou só o like. Tá, gente? Então, eu vou aproveitar todos os retalhos de oxford que eu tenho guardado, né? Pra mim fazer esses tapetinhos aqui. Dá pra fazer tudo, gente, neles, se você quiser. Né? Tapetinho simples, decorado, do jeito que você quiser. Tá vendo? Ó, ele fica um tecido mais mole, ó. Mais macio. Que nem eu falei com vocês. Mas se você for fazer ele manual, né? No viés de 3, 3 centímetros e meio, 4 e meio, né? Ele vai ficar muito bom, porque ele vai ficar pesado. É, né? É, assim mesmo. É... Aí vocês compram, gente. Faz o teste, tá? Primeiramente, você faz o tapetinho e testa no piso da sua casa. Tá? Faz igual eu fiz aqui. Testei no meu piso. Escorregou. Tá? Mas, de repente, tem algum piso que não escorrega. Igual tem uma inscrita que botou aqui no canal, que uma parente dela lá faz no oxford e não escorrega. Né? Dependendo do piso, eu acredito que não escorrega. Mas no meu escorregou. Beleza, gente? Fica a dicasinha da Sol e Arte pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.